Olá, eu sou o Dr. Jim Scarparo, trabalho com o tratamento conservador da obesidade, especialmente com o balão gástrico, e temos essa série de vídeos que estamos fazendo, respondendo perguntas que recebemos ou por e-mail, por telefone, nas consultas, perguntas frequentes que gostaríamos de, talvez, levar para um público maior, então você pode se associar ao nosso canal no YouTube ou mesmo nos distribuídos via Facebook, etc. Bom, hoje eu quero discutir sobre o assunto que às vezes os pacientes nos trazem, nos perguntando, Dr., qual que eu devo escolher? Balão? Coloco um balão ou faço uma cirurgia bariátrica? Veja, parece que é como fosse um cardápio de um restaurante onde eu pudesse escolher entre peixe e carne. Não é bem assim a coisa. Há que se considerar vários parâmetros diferentes para se considerar qual que é a melhor decisão para você. Não é uma coisa de escolha, porque isso envolve situações totalmente diferentes, propostas totalmente diferentes, não é verdade? Se você tem um IMC abaixo de 35, nossa recomendação sempre é que você opte por algo conservador, tente alguma coisa conservadoramente antes de fazer uma cirurgia. Se você tem um IMC acima de 40, nossa sugestão sempre vai ser que você opere. Afinal de contas, se você está com um peso bem excessivo e precisa resolver isso aí de algum jeito, e possivelmente a tua perda tem que ser bem considerável. Então aí nossa recomendação inicial, primeira, vai ser sempre a cirurgia bariátrica. Nada em pé, porque também você coloca o balão, mas essa é a nossa recomendação primária. E se você está entre 35 e 40 de IMC, vamos avaliar que tipo de doenças pré-existentes você tem, qual tipo de paciente você é, qual a tua idade, várias coisas interferem nessa decisão. Então a gente precisa avaliar o paciente para decidir o que é melhor para ele. Em termos de comparação, difícil comparar balão e bariátrica. Balão é algo conservador, é uma cirurgia. Nós vamos fazer isso por uma via endoscópica, não tem cortes, não tem mutilação. Nós vamos apenas colocar um dispositivo dentro do seu estômago que terá um efeito. Nós não vamos alterar a tua absorção de nada, de nutrientes, de vitaminas. Balão não envolve mexer na absorção das coisas no intestino. O balão é algo que pode ser repetido muitas vezes, se for o caso, o que uma cirurgia não pode ser feita. O balão é algo que é reversível, que a gente chama. Quer dizer, você vai usar o balão por um tempo, ele vai trazer desconforto, vai trazer alguns sintomas, vai trazer uma lida especial para você, mas um dia você vai tirar e volta a ser uma pessoa como você é hoje, sem sequelas daquilo que você fez. Já a cirurgia, não tem como não deixar sequelas indeléveis. Quer dizer, eu sempre vou lidar com isso. Eu operei, é definitivo, não pode ser reversível, é uma coisa que você vai viver com isso, com essa decisão para o resto da sua vida. Então isso tem que ser muito bem pesado antes de tomar essa decisão. Por isso há necessidade de se passar com um psicólogo, com um monte de outras especialidades, para que você tome essa decisão de uma forma muito bem apropriada. O balão pode ser completamente abortado. Quer dizer, nós colocamos hoje, podemos tirar amanhã. Isso não é uma coisa impeditiva. Nós temos um projeto de tratamento que envolve seis meses ou um ano, mas é óbvio que se você entender que não quer mais continuar, é um direito seu, é só a gente programar a sua extração e faremos isso sem nenhum problema. A cirurgia bariátrica é uma coisa que você pode decidir abandonar. Você pode decidir abortar. Não quero mais ser um paciente bariátrico. Não existe isso. Você operou, você operou e vai ser operado para sempre. Então essa coisa tem que ser muito bem avaliada. Agora é óbvio, a cirurgia bariátrica tem uma perda média de 40% do peso. E um índice de reganho, quer dizer, aquele paciente que volta engordar após a bariátrica, em torno de 20%. Já o balão é inverso. O balão tem um índice médio de perda, quer dizer, aquilo que eu consigo perder com o balão, a média, em torno de 20%. E um índice de reganho alto de 40%. Óbvio, porque a gente não mexeu na estrutura física para que ele tenha o efeito dele. Então é óbvio que o índice de reganho também vai ser maior. Então tudo isso tem que ser individualizado, tem que ser avaliado. Pessoa a pessoa, qual que é a melhor coisa para essa pessoa. E certamente nós vamos dizer para você o que nós achamos em relação ao que é melhor para você. Essa é a dica então. Pense, estude, avalie, investigue, vá na internet, vá nos grupos de Facebook. Pergunte às pessoas que já operaram, qual é a opinião que elas têm sobre isso. Pergunte às pessoas que já colocaram o balão, qual é a opinião que elas têm sobre isso. E vá tomando, crie nessa multidão de conselhos a sua decisão. E procure profissionais que estejam habilitados a isso, para te orientarem se essa tua decisão está correta ou não. Tenho certeza que aí você vai estar fazendo uma boa decisão baseada bem na realidade. Bom, até a próxima vez, um abraço e fica aí a nossa dica de hoje.